Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui Magda Silva do canal Tudo de Chinelos e Amoras Arteiras Empreendedoras, para mais um vídeo aqui no canal da Sol. Gente, o vídeo de hoje é a costura do modelo que vocês fizeram na semana passada, a trama unicórnio, que fica muito linda para grávida, para mãe de menino, mãe de menina, eu espero que vocês gostem, tá? Como eu já tinha ela feita, eu estou postando aqui para vocês, tá certo? Ela está sendo feita direto no chinelo, mas para quem fez a trama separada, é só costurar da mesma forma, passando nas mesmas pérolas que eu vou costurar direto no chinelo, tá bom? Bora lá para o passo a passo? Ó, optei aqui para o Pérola 8, que é do kit, tá? E falo dele aí no final do vídeo, tá Moras? Para nós não deixar o vídeo muito longo, para quem não gosta das minhas conversinhas. Ó, 1, 2, 3, número 8, intercalada de 3, número 4. E nós vamos dar o nosso nozinho forte, trago até o final da linha, tá? Botei mais ou menos um metro e meio de linha, tá gente? Ó, um nó, uma, duas, três laçadas, tá? E pode apertar de com força. E mais um nó, tá? Ó, aperta de com força, corta o pedacinho que tá menor, descarta aqui, ó, deixa um pedacinho ali, ó, para não ter perigo de escorregar ainda, e nós vamos botar aqui para dentro esse nó. E vamos costurar isso aqui no nosso chinelo, tá? Vou puxar só um pouquinho mais perto, para ficar mais prático para vocês. Pronto. Ó, eu vou costurar aqui, gente, ó, duas para baixo e uma para cima, tá? Então, eu vou descer aqui e já vou costurar essas duas aqui, ó, e fica uma para cá, tá? Bem desse jeito aqui. Vou descer bem pequenininho aqui. pequenininho que eu digo, gente, é lá embaixo, ó, pela borda aqui, ó, e lá embaixo bem pequenininho, olha. Então, eu vou sumir com ele bem pequenininho para eu prender essa aqui da borda, tá? Ó, venho desse lado. E vocês sabem que eu tô com uma tira similar aqui, né? Então, ela é mais durinha de fazer, na outra fica mais tranquilo. E vou descer aqui. Pronto. Costurei, gente, a minha pérolinha aqui da frente, tá? Aquela pequenininha ali. Vou vir com a minha agulha pequenininha também. Pequenininho que eu quero dizer que, ó, é menos de dois milímetros aqui embaixo, tá, gente? Bem... Eu vou mostrar aquele chinelo da Rita costurado. É daquele jeito que tem que ficar, tá? Então, a Rita é a minha... Eu acho que uma das primeiras seguidoras minhas aí. Aprendeu muito bem. Hoje ela me ajuda num bocado de coisa. Ó, é minha sócia lá no clube. Olha, gente. Isso é capricho. Isso aqui, ó, pode usar. E não é porque era meu, não. Eu cheguei lá na casa dela e me encantei com esse chinelo. Ela guardou ele um ano a fio pra me dar quando eu fosse lá de novo. Porque eu não tinha o coragem de dizer pra ela lá, porque eu sabia que ela me dava. Porque eu disse pra ela quando eu cheguei aqui num vídeo, ela guardou lá. Eu amo esse chinelinho ali. Ó, Rita, pode guardar se você encontrar outro desse jeitinho assim. Pode guardar pra mim? Agora eu tô pedindo. Vou ficar de pau. Tô chegando aqui, ó, gente. E passo aqui, ó. Eu sei que algumas de vocês gostam das minhas brincadeiras. Quem não gosta, puxa o mouse pra frente e adianta o vídeo, tá, gente? Não brigue. Não diga coisa feia pra mim aí embaixo. Ah, tu fala demais, não sei o que, não diz. A gente fica tristinha. Eu e as outras meninas vêm trazer com todo carinho e amor pra vocês aí. Não gostou? Fecha o vídeo, sai. Gostou? Deixa um comentário bonito, legal, né? Todo mundo gosta de receber carinho, né? Então, vamos fazer esse mundo mais gostosinho? Tô costurando essa, tá, gente? Bem pequenininho, que nem vocês viram dela lá, ó. Um trisco, um trisco, do trisco, do trisco, pra não machucar o pé de ninguém. E quando a gente puxa assim, ó, eu ainda faço isso aqui, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, que é o que ela fez lá, por isso que não machuca nada o pé, ó. Ó, dá aquele soquinho assim, ó, que a linha entra lá dentro, tá vendo? Olha como fica fundinho, ó. Aí não machuca mesmo. Mas ainda dá pra fazer com costura invisível, tá? Tá? Pronto. Eu tinha desci, passei dentro dela, desci, fiz o pontinho bem pequenininho, subi, vou passar dentro dela de novo, né? Senão, como é que eu vou fazer a outra trama? E agora, nós vamos iniciar a nossa trama. Olha, ela fica bem justinha, não tem como cair, anda bastante aqui, não tem problema. Como que eu vou fazer agora aqui, gente? Boto duas dessa, é bem simplesinho isso aqui. Ah, não quero fazer costurado, quero vender só a trama? Faz assim, sai com a linha de vocês daqui, sem tá costurado. Faz o triângulo que nem eu fiz, e aí sai dessa perolinha do lado, fazendo isso que eu tô fazendo, ó. Bota duas, bota uma número quatro, mais duas número oito. Nossa, com esses dois dias aí eu tô adiantando um monte de vídeo pra vocês, ó. Graças a Deus, ó. Fica assim, ó. E eu passo aqui dentro, vai ser igual do começo ao fim, tá, gente? Ó. Ajeito pra ficar alinhadinho, que nem ela deixou aqui, ó. Desculpa aí, Rita, porque tá sujo. Eu fui andar hoje de manhã, ó. Pra ficar alinhadinho desse jeito, essas bolinhas no meio tem que ficar bem, bem de com força no meio da linha. Pra vocês não se perder, gente, aqui tem uma linha bem no meio. Então, o que que você vai fazer pra ficar bem alinhadinho, que nem o dela? Desce assim, ó, com a agulha, bem, a mesma distância que você desceu aqui, você sobe do outro lado aqui, ó. Que aí ele vai ficar bem alinhadinho, que nem aquele dela, lindo de viver, tá certo? Ó. Passei aqui. E vou costurar essa aqui. Pra costurar essa aqui, gente, a gente sempre passa dentro dela. Ah, Maida, tô fazendo sem tá aqui. Faz normal, ó, gente. Chegou aqui, ó. Cês vão fazer o que eu vou fazer depois. Botar duas, mais uma, mais duas e passar aqui de novo. Fazer a volta e sair lá da outra pequenininha de novo. Só isso. Eu já vou costurar aqui, ó. Bem, ó. Tão vendo que eu tô ajeitando aqui, ó, pra ela não... Não depois não se arrebentar. Então, eu tô dando um jeitinho aquele, ó. Que quando a mulher caminha, ó. Ele fica assim. Então, eu tô dando esse jeitinho. E aí, vou descer com a minha agulha, bem ali onde ficou a boca da pérola, ó. Naquele lugar que eu disse pra vocês. Bem do ladinho daquele risco. Não deixe o dedo lá embaixo, senão a agulha atravessa e vocês veem a estrela, Marte, Júpiter, tudo de uma vez só, tá? Então, não precisa furar o dedo. Ó. Sobe bem pequenininho daquele jeitinho que eu disse pra vocês. Mirando na boca da pérola do lado de cá. E do mesmo a distância do frisinho do meio ali, ó. Ok? Aí, ele vai ficar alinhadinho do começo ao fim. Certo? Ó, vou fazer só mais uma aqui rapidinho pra vocês. Senão, fica longo o vídeo e não precisa, tá? Porque é tudo igual. Até o tamanho da tira. Eu só venho ensinando a fazer o arremate aqui, tá? Passei ali, ó. Boto mais duas. Aquilo que eu disse pra vocês antes lá, ó. Boto mais duas. Boto mais uma número quatro. Magda, dá pra fazer no outro tamanho de pérola? Dá, gente. Mas não fica legal que nem assim. Tô dizendo isso pra vocês porque eu já fiz outros modelos assim, tá? Cês lembram que o meu canal aí tem 300 mil, 300, 350 testes antes de fazer um certo. Então, tô dizendo pra vocês que não fica muito bonito com outro tamanho, tá? Tô aqui, ó. Cruzei pra lá, tá, gente? Ó. Vou virar assim pra vocês entenderem bem. Cruzei pra cá. Vou trazer a minha agulha até aqui pra eu costurar. Tá? Ó, a linha. Vou passar aqui dentro. Vou fazer o joguinho aquele que eu disse pra vocês, ó. Pra ele dar o joguinho certinho. E nós vamos descer bem onde tá a boca dessa pérola, do ladinho daquela linha onde eu expliquei pra vocês. Tudo igual daqui até o fim da tirinha de vocês aí, ó. Tá? Ó. Junta. E depois a gente alinha ainda mais isso aqui, tá? Ó. Entra bem pequenininho aqui, mirando a boca daqui. Sai por um lado, entra pelo outro. Simples assim. Não puxe nunca a agulha pro lado de vocês. Pode pegar no seio, pode pegar no olho. Sempre puxa ao contrário de vocês, tá, gente? Pronto. Vou fazer a mesma coisa, ó, minhas amorinhas. Até lá o final, ok? No final eu venho ensinando a arrematar e começar só aqui, porque daí tudo igual e fazendo o outro enfeite depois. Gente, eu tenho bastante linha aqui, eu tenho bastante linha aqui, então eu não vou arrematar agora, tá? Eu ensino vocês a arrematar lá. Mas vocês podem arrematar ou fazer o que eu vou fazer, porque igual nós temos que passar aqui pra alinhar, tá? Só que eu ia ensinar vocês a fazer um nozinho, descer, subir um pedacinho aqui e ir alinhando. Como eu tenho a linha, eu vou fazer... Ah, sobrando? Eu fechei, terminei de costurar essa, ó. Olha como ficou embaixo, ó. Só um trisquinho de nada, tá? Ó. Venho daqui, agora eu vou fazer só um pontinho invisível, porque eu quero entrar ali naquela pérola de lá, pra nós alinhar a boca da pérola aqui, tá, gente? Cuide que é nessa hora que quebra a agulha, daí vocês fazem assim, ó. Só na borracha, tá? Não desce daí. É que é duro, eu fiz um pau essa tira que eu tô aqui, ó. Ó, não puxa a agulha nem pra cá nem pra lá, quando vocês fizerem invisível, puxa ela reta assim, ó. Que aí, e a linha vocês não puxam pra cá também, ó. Puxa sempre pro lado do solado, ó, senão ela arrebenta ali, tá? Ó, prendi bem. Vou só voltar aqui, ó, por dentro de todas essas aqui, que eu vou alinhando elas, até eu ir pro lado de lá. Olha que difícil. Ó. Não deu pra ir de tudo? Vai de duas em duas, ó. Tá, gente? Saí lá dentro daquela lá, tão vendo, ó? Passei aqui e saí dentro daquela lá, onde eu vou começar a fazer o quê? Ó, vou puxar pra alinhar, ó. Olha como ela alinha todinha, ó. Tão vendo? Olha. Ela fica toda direitinho, ó, gente. Só puxar aqui, ó. Só que se eu puxar aqui agora, alinhei, certo? E já saí costurando, no costurar aqui eu vou folgar ali de novo. Então, o que que eu vou fazer, ó? Segura firme. Cuida onde vocês fizeram o ponto pra não dar outro em cima. Eu vou descer aqui e subir ali pra essa linha ficar presa, tá? Mesmo que eu não precisaria fazer isso agora, ó. Puxei. Ó, puxei tudo que deu pra ela alinhar, ok? Vou subir bem pequenininho aqui, pra passar dentro daquela pérola de novo e sair fazendo a minha costura do lado... O meu... A minha trama do lado de cá. Pronto, ó. Puxei. Ela não sai mais do canto, ó. Fica toda alinhada. E eu vou passar aqui pra fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou só iniciar aqui porque é a mesma coisa, tá? Duas, oito. Uma, quatro. Ah, eu tava olhando o modelo enquanto eu desliguei a máquina aqui. Quem quiser fazer com pérola dez, dá. Eu tava olhando o modelo no meu canal. Só que aqui no meio, aí vocês no lugar da quatro, vocês põem seis, tá? E aí serve só pra tira larga da top, ok? Fica lá, tira larga da top ou da color. Pronto. Aí dá pra botar dez, mas aí daí aqui vocês põem seis, ok? Ó. O mesmo conjuntinho, a minha linha saiu lá. Eu entro aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Passo a minha linha até aqui e venho costurando até aqui. Ó, gente. Terminei aqui, ó, esse lado, tá? O lado de fora do chinelo sempre é maior. Então, sempre tem um conjuntinho a mais. Esse aqui ficou com um também a mais, tá? Como eu ainda tenho linha, gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. É bom porque não dá emenda, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha pra não precisar... Ali que eu quase quebrei a agulha, tá muito dura essa tira. Só pra ela não voltar essa laçada aqui, tá? Pronto. E vou entrar aqui. E... Acho que ela não vai voltar. Voltou, não adiantou nada. O que eu quis fazer. Vamos pra lá. E vou voltar aqui dentro da... Quis fazer mais rápido, não adiantou, gente. Tem que passar aqui mesmo dentro da borracha, tá? Só cuidem pra não enfiar isso embaixo do dedo aqui, senão vocês vão à luz e voltam. Ó. Prendi. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Vou até lá na frente, daí eu volto pra fazer o arremate com vocês. Que é igual aqui ou aqui. Onde terminar a linha de vocês, o arremate é do mesmo jeito, tá bom? Ó, gente. Agora, a mesma coisa que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer lá no final, tá? Cheguei aqui. Vou passar dentro de novo dessa pérola quatro aqui, tá? Vou dar o nosso... Fazer o nosso acabamento pra começar a fazer o outro babadinho, ok? Ó. Puxei pra ele alinhar aqui do mesmo jeito que alinhou ali, ó. Tá? E vou descer aqui num lugarzinho que não tenha também pontinho. Já vou mostrar pra vocês, ó. Aqui não tem, ó. Tá? Não pode ter pontinho pra passar uma linha em cima da outra que dá crel. Certo? Desci. Cuida pra não dar laçada assim, ó. Onde é que tá a laçada? Aqui, ó. Deixa eu puxar perto pra vocês verem. Ó, essa linha tinha entrado bem aqui. Às vezes a gente não vê e deixa ali e depois ela fica feia, ó. Puxei, alinhei tudo, vou subir e fazer o nosso arremate. Nossa arremate, gente. Só passar aqui, ó. Fazer a laçadinha da vovó, ó. Uma. Porque como eu desci e subi, ele prendeu, certo? Ele prendeu a linha, não vai seguir mais, ó. Então pode fazer uns três arremates aqui, não precisa mais do que isso. Porque ele não vai soltar, ele não vai fazer força ali, ó. Porque eu desci na borracha, certo? E aí eu só vou passar pra cá pra puxar o nó aqui pra dentro, ó. Aquele nó ali que vocês viram. Tá? Pronto. E pode cortar aqui sem preocupação. Ó, alinhou. Olha, só assim, deixa eu puxar mais pra baixo. Só assim, gente. Já fica mega master aí. É igual o modelinho que ela fez aqui pra mim, ó. Tá bom, minhas amorinhas amadas? Não esqueça de deixar aí no comentário. Fiquei com a Magda até o final. E sim, quero... A trama unicórnio. Quero a combinação unicórnio. Beijo gostoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.